Prepare um pão para abençoar a sua família e participe agora da oração do Pai Nosso com o Bispo Leno Olha gente, o Senhor está me mostrando que você precisa de um livramento Hoje eu quero orar o Pai Nosso para você receber um livramento Ou você, eu tenho um filho seu, daqui a pouquinho eu quero até que você me mande um WhatsApp Escreva aí qual livramento que você está precisando O Senhor está me falando que você está precisando de um grande livramento Está tudo por um triz, mas o Senhor vai te mandar esse livramento Vamos falar com Deus, é momento de oração Pai Nosso que está nos céus, sim, no céu da mente, de todo o ser existente que sabe no céu viver És meu Pai também meu paraíso, se eu me ligar no teu poder Santificado seja o vosso nome, porque o teu nome é sagrado, está sempre bem guardado em todo o bem deste mundo Está no homem, na planta, na fera, na ave que canta no céu ou no mar profundo Venha a nós o teu reino, o teu reino é verdade, é o amor de toda idade, é a alegria de viver É a saúde perfeita, é o prazer de quem aceita que tu estás em todo o ser Seja feita a tua vontade, a tua santa vontade é me dar felicidade, é me ligar só no bem É me dar logo em seguida as coisas boas da vida que eu desejo também Assim na terra como no céu, Deus está na matéria, porque Deus não é miséria, porque Deus é perfeição Se o meu corpo está doente, ligo-me em Deus novamente e fico de novo sã Assim na terra como no céu, a mente é no céu eterno, então o próprio inferno que no início se traz Mas fazendo a tua vontade, terei um céu de verdade, de harmonia, de amor e também de paz Por nosso de cada dia, o pão é a própria abundância que eu pedindo constância alcanço em qualquer lugar Hoje, amanhã, cada dia, porque o universo irradia tudo que eu mentalizar Por nossa riqueza, saúde, emprego, salário, alimento, vestuário, terra que planto, terra que piso Por nosso é paz, é harmonia, é amor, é sabedoria, é tudo o que eu preciso Nos dai hoje, foi por isso que nos ensinou Jesus Cristo, pede, tu receberás O que pedires ao Pai, se da tua mente não sai, tu conseguirás Perdoai nossas ofensas, sei que em ti não há cartigo, pois sou o mesmo que me ligo no meu poder destruidor Quando eu entro em desarmonia, eu produzo uma varia que traz doença e dor Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu entendi o sentido, eu sei que é assim que se faz Quem perdoa como se deve, tem a mente limpa, leve, tem saúde, vida e paz Então nos deixe cair em tentação, na tentação negativa de tudo aquilo que priva a gente de ser feliz Só ligo meu pensamento em Deus a todo momento, tenha claro, Deus sempre me bendige Mas livra-me do mal, o mal seu quem criou, quando eu mesmo me desvio da mania do bem Só quero crer neste momento, que a fé e o pensamento podem tudo Visita esta casa, esta família, este homem, esta mulher, este jovem, esta pessoa que está nos acompanhando agora Dê o livramento, dê o escape Senhor Aonde o mal ia operar, aonde o inimigo ia operar Que opere o Senhor com o livramento na saúde, na família, na vida financeira, sentimental e familiar Consagre este pão, coloque o teu poder nele, em nome de Jesus Amém Coma do pão, divida com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu familiar E diga assim, eu recebi o livramento da parte de Deus, em nome de Jesus Amém? Se você tem algum mistério, tem alguma situação que você não consegue resolver, manda para mim Meu WhatsApp está aí, o WhatsApp do Bispo Leno 0 operadora 919-8476-6926 0 operadora 919-8476-6926 Meu WhatsApp está aí, o nosso Instagram, arroba BP Leno, também está aí Só você nos seguir, ok? Você que é de Belém, você que é da região metropolitana Eu quero que você entenda por que é importante Você fazer esse tratamento com as águas aos domingos, olha só A água é um elemento essencial à vida, capaz de purificar e renovar qualquer ambiente por onde passa Se naturalmente possui um poder extraordinário, quanto mais aliado a fé no Deus que a criou Prepare uma garrafa com água e venha participar do tratamento espiritual com o elemento sagrado Uma gota desse elemento se transformará no remédio dos céus para o fim da doença, da angústia, da depressão, dos vícios, dos problemas financeiros e familiares Neste domingo, na concentração de poder e oração pela família com o Bispo Leno Especialmente às 8 horas da manhã e às 18 horas Santuário Mostra-nos o Pai Avenida Roberto Camerier, 1494, Jurunas Próximo ao canal da Quintino, ao lado do Moinho Três Corações Nesse lugar, Santuário Santuário dos Milagres Santuário que muitas pessoas têm mudado de vida Eu quero te receber Não importa se você está com um problema, se você tem mil problemas, a sua religião Se você está afastado, eu quero colocar você no altar Nesse altar do Santuário Onde você vai chegar com um problema e esse problema vai se transformar no teu testemunho Porque eu vou ser profeta de Deus na tua vida Você não está me assistindo por acaso 8 da manhã nesse domingo Roberto Camilier, 1494, próximo ao canal da Quintino Ao lado do Moinho Três Corações Você vai passar por essas portas para ter um encontro com Deus Se não puder, está às 8, às 18 horas Eu te aguardo Traga a sua água para o tratamento Vamos falar as três palavras proféticas para a água, saúde, libertação e bênção Deus abençoe Gente, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal 28 mil pessoas Vamos crescer o canal para a glória de Deus Para essa oração chegar ao maior número de pessoas Compartilha também a oração Tá bom? Nos seus grupos de WhatsApp Nas suas redes sociais Deixe o seu nome, o nome da sua família Eu quero estar sempre em oração pela tua vida Deus abençoe E muito obrigado